E o que é rebatarão a? 10! Olha lá, tem vitória de Deus na igreja Vitória de Deus não é chave nova, casa nova não É ele pisar na cabeça da serpente, ó 8, 7! O que é rebatarão a? Se quer 6 5 É terra 4 Quem tem língua estranha, abre a boca pra falar em língua 3 Que varão é esse aqui, Deus na vigília 2 Quem é de guerra, a hora é de guerrear agora 1 Abre a boca e comece a adorar Adore Adore A caminho de casa no Val de Jaboque, o anjo desceu A batalha travada pela madrugada, era o anjo e eu Agarrado do anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar Mesmo estando ferido, em meia batalha, a vitória me dá A caminho de casa no Val de Jaboque, o anjo desceu A batalha travada pela madrugada, era o anjo e eu Vai tomar os vasos Agarrado do anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar Mesmo estando ferido, em meia batalha, a vitória me dá Anjo que desce, não vou te soltar Só volto pra cá Olha lá Olha lá Anjo que desce, fica por aqui Quando me abençoar, vou deixar você subir A caminho de casa no Val de Jaboque, o anjo desceu A batalha travada pela madrugada, era o anjo e eu Agarrado do anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar Mesmo estando ferido, em meia batalha, a vitória A caminho, a caminho de casa no Val de Jaboque, o anjo desceu A batalha travada pela madrugada, era o anjo e eu Agarrado do anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar Olha o rolo que desce, olha o rolo que desce, olha o rolo Olha o rolo que desce, olha o rolo Ei, ei Não vou te soltar Só volto pra cá Isso é cérebro Anjo que desce, fica por aqui Quando me abençoar, vou deixar você subir Que barulho é esse no Val de Jaboque, é o anjo do céu Tá ferido, já correndo, dando seu nome para Israel Jacó tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado Até Exaú que queria matar, vai te dar um abraço Que barulho é esse no Val de Jaboque, é o anjo Olha o anjo que passa na terra, vai Olha o anjo que passa na terra, olha aí Olha o anjo que passa, olha o anjo que... Desceu o barão e cheirei Desceu o barão e cheirei Desceu o barão e cheirei Olha que faz esse trabalho Na marcha Olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo Olha o ar, meu Deus, que é isso Olha o espaço da guerra Olha o espaço da guerra Olha o espaço da guerra E cada glória que tu dá É o cabelo que cai Cada glória que tu dá Sepultura que eu fecho Olha a cova fechando Olha a cova fechando Olha a cova fechando Olha aqui, olha a cova fechando Olha ali, olha a cova que fecha na terra Olha a cova que vai tomar o ar Desceu o barão e que vai tomar o ar O gagueiro, o gagueiro, o gagueiro, o gagueiro... O gagueiro, o gagueiro... Tiê-tiê-tiê Ca-tiê-tiê Babyford Repara mais, improv, improv, improv Em exported Obama e que podes Olha o barão que convidou O que tu não achou? Esse é o cheiro, é o farol de guerra aí, ó É seu, é seu, é seu, é seu Que barulho é esse? Não volte já, boca é o anjo Olha o anjo que desce Olha o anjo que sobe Olha o anjo que... Olha lá, olha lá O farol do misture aí, ó Olha o anjo que sobe Olha o anjo que desce Olha aí, pega Tira e canta, cê é milica É pinacão, tá na larga aí É pinacão, vai na selva de copa É na raia de pé É que te te, é que te te É pinacão, olha aí Ó, ó, ó Cada glória que tu dá Sepultura que eu fecho na terra Sepultura que eu fecho na terra Sepultura que eu fecho na terra Vou tomar os vás Vou tomar os vás Vou tomar os vás Vou tomar os vás É pra pelexar É pra pelexar É pra pe... É pra pe... Pego, passou aqui na mão Passou aqui na mão Chá, 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 chá É o que chama entre esse comando Pra pelexar É pra pelexar É pra pelexar É pra pelexar Pego, passou aqui na mão Olha aqui na celebra aí, ó Chá, 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 chá É o que chama entre esse comando Pra pelexar É pra pelexar É pra pelexar É pra pelexar Eu vou lá no fogo Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vem Eu te chamo entre esse comando É pra pelexar É pra pelexar É pra pelexar É pra pelexar Olha o rolo 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 Eu te chamo entre esse comando É pra pelexar Olha o rolo 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 Pra pelejar, pra pelejar, aqui ó, 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 olha aí mais tudo, eu te choro. Ti, 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 é necessário, é necessário, é necessário, tu machaca, esse valeu. Ti, 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 ti Veleja na terra, veleja na terra, o vale é o que é de guerra, veleja na terra. Você vai ser profeta pra alguém aí, baixinho. Levanta as suas mãos assim pro céu agora. Você vai virar de frente pra um vaso aí agora. De dois em dois. A dava sai. Ninguém sozinho, vira de frente pra alguém aí. Olha que coisa linda lá na galerinha. Levante a mão velha o mais alto que você puder. Começa a marchar com esse crente que tá na sua frente. Olha aí. O varão que veleja na terra, clica. Olha lá. Vai tomar do maior o menor lá atrás, ó. Já passou lá atrás, ó. Olha ali, passou o joão, passou aqui no meio, ó. Passou aí, de hora pra cá. Ai, tá pra ver, já. E pegou, e pegou, e pegou, e pegou, e pegou, e pegou. Olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo. E pegou, 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 e pegou. É decreto de guerra, é decreto de guerra, é decreto de guerra na terra Sete, 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 sete Eu vou entrar, eu vou entrar O guerreiro desceu da celebra e sai É pra beleza, é pra beleza É pra beleza, é pra beleza É pra beleza, é pra beleza É pra beleza, eu te chamei desse comando É pra beleza Cadê o pastor Jonathan Carlos? Sobe aqui Me canta Me canta Pega aí na mão da tua esposa Vem comigo, Léo Segura a mão nesse vaso que tá do seu lado Vem aqui, meu amigo Vem aqui, por favor Fecha o corredor Levante a mão dele Ninguém te para Cadê a tua Ninguém te para Ninguém te para Ninguém te para Cadê a tua Ninguém te... Olha o varão passando ali no meio Ninguém te para Ninguém te para Cadê a tua Ninguém te para Eu aprendi que quem tem, tem Quem tem vai passar um som pra ela E agora, olha Entra, 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 entra Pode bater também Roda que vai cair Avisa, avisa Jesus quem manda aqui Olha lá Olha lá Até quem não é da mancha Tá marchando Tá chegando saúde pra tua vida Chábia Quem pode, quem pode, quem pode, quem pode Olha, tu vai levar vitória Levante lembração Quando você acha que é esse varão Quando você é Eu toco na tua saúde Eu limpo as canhas do teu coração A saúde, a saúde, a saúde Chegando na terra Enquanto tu descansava Eu tocava no teu sangue Repreendia em mim Olha aí, ó Olha esse gigante que cai por terra Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Cada pisada que tu dá O guerreiro desce Olha aqui, rejeiro Olha aqui, podrinho Olha aqui, pega O varão que desce Aqui, ó Chá, 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 chá Olha o varão do bisturina Celebrai Chá, 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 chá Pode bater, tambor Quando aqui vai Pastor Max e Nascimento Ai, 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 ai Que barulho é esse? No faldo de jabó Que é o anjo do céu Tá ferindo o jacó Paraí, Jael Jacó tá ferido Voltando pra casa Com o nome mudado Até Exaú Que queria Matava Te dar um abraço Que barulho é esse? No faldo de jabó Que é o anjo do céu Tá ferindo o jacó E mudando Seu nome Paraí, Jael Tá ferindo e mudando Tá curando e sarando Tá ferindo e mudando Tá curando e sarando Ferido mudando Curado e sarando Ferido mudando Nique, Nique Eu já vou encerrar Mas eu recebi uma ordem Embaixinho Cate a mão desse vaso Que tá do seu lado Levante a mão dele Mais alto que você puder Isso Diga pra esse vaso Que tá do seu lado Fala pra ele assim Tu tá na mão do oleiro Fala pra ele Fala mais forte Tu tá na mão do oleiro Fala e o oleiro Tá cuidando de ti Na horaria Levante a mão dele Até o oitavo andar Levanta aí Embaixinho Olha pra dentro Dos olhos desse crente Fala pra ele assim Vai ser agora Mais forte Fala pra ele Vai ser agora Que o diabo Vai perder essa guerra Diga pra ele O diabo tem raiva de você Fala porque Tu tá na prova Mas vem pra vigília Pra dar glória Quem crê Diga glória a Deus aí Levante a mão dele Só quem tem raiva Do diabo Levanta a mão dele Mais alto que tu puder Quem me ouve Diga amém Quem me ouve Diga amém Diga glória a Deus Levanta a mão desse crente Jesus me disse Aqui agora Que quando você Chegar na cidade Onde tu mora Uma notícia De vitória Vai estar Te esperando lá Olha que coisa linda Quem crê Diga glória a Deus Diga aleluia Eu quero ver Levante a mão dele Mais alto que você puder Isso aí Na galeria também Diga pra esse crente Deus já te deu ordem E a ordem É pra machar Quem tá comigo Diga glória a Deus Diga aleluia Olha pra mim aqui De mão dada Com esse crente Você vai pegar Toda tua luta aí Agora Pega na palma Da sua mão Pega aí Tudo aquilo que falaram Que você não ia vencer Mas eu vim profetizar Que 2024 Será o melhor ano Da sua vida Olha lá Tem vaso na guerra ainda Que isso Levante a tua mão Mais alto que você puder Quando eu disse C3 Tu vai jogar no chão Toda a fúria do diabo Contra a tua vida E agora Depois que tu jogar no chão Pra encerrar Com chave de glória Diga pra esse crente Que tá do seu lado Fala pra ele assim Tu vai pisar em cima Em toda afronta Contra a tua vida Vai lá Como eu disse C3 Tu joga no chão E daqui a 7 dias Quantos dias? Quantos dias? Seu telefone vai tocar Com uma notícia De vitória Essa causa Vai ser ganha Você vai sair desse aluguel E vai entrar Pra casa própria Eu quero ver Se tu é de verdade Agora Levanta a tua mão Como eu disse Quem tá te devendo Vai te pagar Essa semana Diga pra ele Fala assim no décimo pulo Mais forte Fala no décimo pulo Vai ter culto de ação De graça Só quem acredita Diga glória a Deus Diga glória a Deus Então levante a mão Quando Deus está Deus está nesse lugar Eu digo Dois e se prepare O teu milagre Ele vai dar O que falar Dois e cinquenta Deus desceu E cheirei Dois e noventa Ele vai te renovar Quando eu chegar Dois Vai jogar no chão Chega no três Machaca esse varão Chega no três Ele vai te envolver Vai te envolver Vai te envolver Vai se agora Vai se agora Celebrai É um É dois Joga no chão E pisa 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 Olha lá Olha lá Olha lá Vai te envolver Vai te envolver Vai te envolver Pisa na cabeça Da serpente Che 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 Pai no vaso Pai no vaso Pai no vaso E pegou Chá 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 Eu disse Pisa Na cabeça Da serpente Pai no vaso 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 Eu disse Pisa Na cabeça Da serpente Isso aí Minha filha Eu encerro Quero ver quem sabe Ai, 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 ai Grandão, grandão Da Galileia Só as irmãs cantando Só as irmãs cantando Vamos lá Grandão, grandão Ele passeia até nas águas Só os varões agora Sembora Grandão, grandão Grandão, grandão Da Galileia Vai, pandeiro Vai, vai, vai Passa nessa terra um varão Passa nessa terra um varão de guerra Passa nessa terra um varão de guerra Grandão, grandão, grandão Da Galileia Grandão, grandão Pra encerrar Pra encerrar Oh, 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 oh Deus vai fazer uma coisa nova Vai fazer a roda grande Passa dentro da piqueira Fazer surpresamente aqui na terra Ah, 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 ah Deus já ganhou essa batalha Vai, meu pandeiro Passa pra nós Só igreja Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passa dentro da piqueira Fazer surpresamente aqui na terra Ah, 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 ah Deus já ganhou essa batalha Oh, 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 oh Deus te abençoe Mas pra Deus é nada Essa muralha aí O teu Deus é nada O teu Deus é nada É nada É nada A tempestade aí O teu Deus é nada O mar vermelha aí O teu Deus é nada O teu Deus é nada O teu Deus é nada O teu Deus E através desse bandeiro Eu vou te dar vitória E através desse bandeiro Eu vou te dar vitória Eu vou te dar vitória 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 Através dessa guitarra Eu vou te dar vitória Simbora Lucas E através do contrabaixo Eu vou te dar vitória Isso é celebrar Isso é celebrar, meu filho Ai, 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 ai Através da bateria Eu vou te dar vitória 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 Eu vou te dar vitória Deus vai Deus vai fazer Eu te abençoe Eu te abençoe